Olá pessoas maravilhosas desse canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu acabei de tomar banho, aí eu ia fazer o meu cabelo, porque geralmente eu sempre seco o cabelo, depois passo o babyliss e aí começo a gravar, pros meus cabelos ficarem bem bonitos. Mas hoje eu não estava com muita disposição pra isso, tem dias e dias, né? Então, quem sabe até o final do vídeo eu mudo, mas por enquanto a gente tá com esse cabelinho boi lambeu aqui. Gente, temos alguns produtinhos aqui da Dalla pra usar, alguns eu comprei, a maioria eu comprei, tá? Outros eu ganhei, essas palhetinhas aqui que são lançamento, linha My Secret. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Se esse vídeo for legal pra você, você curte e deixa aquele comentário falando o que você achou do vídeo, dando seu pitaco, que eu adoro receber uns pitacos e eu respondo também. Tudo muito respeitoso sempre, por favor. Então, sem mais delongas, vamos logo pro vídeo. Olha, os grandes lançamentos e novidades desse vídeo são as palhetas multifuncionais de rosto que a Dalla acabou de lançar, faz pouquinho tempo que eles lançaram. Palheta de iluminadores cremosos, tá? E palheta de blush. É um trio. Olha só essas cores, gente. Ó, legal, né? Gostei. Fiquei muito interessada, já usei, tá? Então esse vídeo não é de primeiras impressões, é resenha de verdade, falando a minha opinião pra vocês. Mas antes, a gente tem até hidratante, menina, que eu comprei, ó, comprei, fui lá no site da Dalla e fiz umas comprinhas. A gente tem cupom de desconto. Inclusive, eu não sou boba nem nada, usei o meu próprio cupom. Nosso cupom é ELEN15, dá 15% de desconto no site da Dalla. E, então, se você gostar de algum produtinho, já corre lá. Eu comprei essa argila branca. Ó, eles têm algumas argilas lá. Ainda não usei, gente, mas eu tô muito ansiosa, muito animada. Depois eu vou voltar aqui e falar pra vocês o que eu achei dessa argila, tá? É argila facial, corporal e capilar. Hidrata, esfolia suavemente e uniformiza o tom da pele. E vamos usar o hidratante que eu comprei, que é esse daqui de rosa mosqueta, hidratante facial. Reparador. Ó, a embalagem é super fofinha. A Dalla rasa nas embalagens. Ele tem 30 gramas e é assim, em bisnaga. Vou passar assim direto, só pra vocês conseguirem ver a textura melhor. Ó, é cremosinho. Rosa mosqueta é um componente que geralmente uniformiza o tom da pele e clareia, né? Esse hidratante, ele tem um cheiro mais forte. Mas é um cheiro agradável e que não fica na pele. Ele some depois de um tempo. E esse hidratante aqui, eu considero ele leve. Porque eu passo ele, no momento que eu aplico, ele tá bem sedoso na minha pele, desliza bem na minha pele. Mas logo ele some na pele, sabe? Ele deixa de existir. Ó, é indicado pra auxiliar o processo de cicatrização, promovendo hidratação profunda sem pesar. Porque eu falei pra vocês, não pesa realmente. Deixando a pele com um toque macio e aveludado, como você nunca viu. É uma ótima opção para quem quer uma pele macia, hidratada e iluminada. A fórmula tem extrato de rosa mosqueta e panthenol. Que possuem ação regeneradora e clareadora e antioxidante. Que ajudam a recuperar a pele ressecada, prevendo o envelhecimento precoce. Uniformizam o tom e fortalece a barreira da pele. E é isso que eu falei pra vocês, gente. Eu até sinto que hidrata realmente. Mas é um hidratante que some na pele. Ele não fica. Ele é muito leve realmente. Se você não gosta de ficar sentindo o hidratante no seu rosto, sabe? Não gosta daquela sensação pesada de hidratante. Como tá frio, eu até gosto dessa sensação mais pesadinha de hidratante. Mas esse daqui, ó. Esse meu lado aqui. Já foi, ó. Passo a mão. O hidratante já foi totalmente absorvido. Aqui eu ainda tô sentindo um pouquinho de hidratante. Mas daqui a pouco ele também vai sumir 100%. E é aí que a gente vai pra um próximo produto. Enquanto esse hidratante vai ser absorvido aqui na pele. Que é um produto mais de uso profissional, eu diria. Que eu comprei pro meu curso, né? De maquiagem profissional que eu tô fazendo. Foi indicação da minha professora. Que ela usa esses corretores de subtom de base. Na verdade, ela usa outros dois que a Dalla tem também. Que é pra clarear e pra escurecer a base. E a Dalla vende no site. Mas eu comprei esses aqui, que são os corretores de subtom. Ó, a Dalla tem essas três bisnaguinhas. Eu, de verdade, nunca vi nenhuma outra marca nacional que tenha esse tipo de produto. Se tiver alguma outra marca, comenta aqui embaixo. Que eu não tô sabendo, de verdade. Eles... Eu comprei esse kitzinho, ó. Vem nessa caixinha. Minha cor perfeita, corretores de subtom. Como é que funciona? Eles não alteram a formulação da sua base. Você precisa colocar bem pouquinho deles pra alterar o subtom. Então, basicamente, o tom verde deixa a base num tom neutro. Nem quente, nem frio. Se você aplicar um pouquinho mais dele, ele vai deixar a base com o subtom oliva. O corretor laranja, ele deixa a base num subtom rosado, né? Pra você que tem um fundo de pele mais rosado e comprou alguma base que seja muito amarelada. Ou seja neutra demais, fria demais. Passa um pouquinho desse corretor laranja, vai dar certo. E esse daqui, o amarelo, ele vai deixar o subtom da sua base quente. Vai deixar o subtom amarelado. Então, se você tem um tonzinho de pele mais amarelado que nem eu, e acabou comprando uma base muito rosa, passa um pouquinho desse aqui, que ele vai dar uma compensada nesse rosa e vai deixar a base mais próxima do seu subtom. Cada um vem 10ml, tá? E é bom dar uma sacudidinha, porque a fórmula separa um pouquinho, mas se você mistura, fica tudo bem. É um tipo de produto, gente, que, lógico, eu acho que ele é mais pra uso profissional, mais pra você que vai maquiar outras pessoas. Mas se você, por exemplo, tem uma pele com subtom oliva, o que é muito difícil de achar aqui no Brasil, bases pra esse subtom, até contorno também é difícil, contorno mais neutro às vezes é difícil. Contorno não, né? Bronzer. Enfim, vocês entenderam. É... Esse kitzinho salva nessas horas, olha. Ó, aqui pra vocês verem. E eles são bem líquidos, eles são bem fluidos, bem fininhos. Não interferem na formulação da sua base, porque você precisa de pouquíssimo deles pra... Enfim, fazer funcionar, pra alterar o subtom, ó. Aqui, gente, olha. Fiz uma misturinha aqui na plaquinha, já comecei. Passar aqui no rosto pra vocês verem. Essa aqui é a que eu misturei o corretor amarelado, tá vendo? Eu botei bastante corretor, então... Até mesmo pra vocês conseguirem ver bem a diferença pro meu tom, tá? E amarelo demais essa base. Mas é só pra vocês verem. E é tudo a mesma base, tá? É a base da Dalla também, My Secret. Ó, esse aqui é o que eu misturei o laranjinha. Que aí a base ficou bem rosada. Mais uma vez eu passei muito corretor. Podia ter passado menos, mas é bom pra vocês verem bem a diferença. E essa aqui é o que eu passei o corretor verde, o neutralizador. Ó, e foi a que ficou mais próxima do meu tom, tá vendo? Porque as outras eu exagerei muito. Tá vendo como essa aqui ficou bem neutra? Ela não tá nem quente, nem fria. Ela tá neutra. Então, o corretor verde faz isso com as bases. Eu gosto de base neutra também. Pra mim fica legal. Neutra e amarelada. Não tão amarelada assim, mas pra mim funciona desses dois jeitos. E esse aqui é o tom original. Tom original da... Deixa eu abaixar o brilho. Tom original da base. Tá vendo? Com o corretor amarelo, bem concentrado. Com o corretor laranja, bem concentrado também na base. E com o neutro, que eu já fui, assim, uma mistura mais esperta aqui, né? A pessoa aqui já misturou melhor. E outra dica que é muito bacana, principalmente pra quem tá começando a fazer atendimento, tá começando a vida de maquiador, maquiadora, e acaba que precisa comprar variedades de tons, de base, de corretivo, enfim. Porque vai maquiar diferentes tonalidades de pele. Isso é uma das coisas mais difíceis, sabia, gente? Eu tô aprendendo isso no curso. Quando você começa, né, a profissão de maquiador, você tem que ter uma gama de produtos, de base, de tonalidades de base, que, caramba, o investimento é grande. Uma coisa que você pode fazer é... Você pode ter duas, três bases boas, em formulações boas, que você gosta. E ter uma clara, uma média, uma escura. E comprar tanto esses corretores aqui de subtom, que já ajudam bastante, quanto os corretores de tom. Se eu não me engano, é esse o nome. Que a Dalla tem também. Que é o branco e o preto. Que aí, ele tanto escurece a base, quanto ele clareia. Isso é muito legal. Então, acaba que você não precisa ter uma 50 bases. Você precisa ali ter umas três bases e os adaptadores de tom. Esse vídeo não é publicidade pra Dalla, tá, gente? É só porque eu fiz comprinhas lá, eu falei, vamos gravar um vídeo. E eu acho que no mercado nacional, a gente devia ter mais produtos assim, sabe? Principalmente pra ajudar a vida do profissional. Que menina, olha, a gente gasta, a gente gasta bastante. E esses produtos assim, facilitam a nossa vida e otimizam o nosso dinheiro. Olha, gente, esse hidratante, acho que ele não vai ficar tão bom com essa base da Dalla. Porque essa base, na minha pele, né? Na minha pele. Vamos lá. E se você tiver uma pele bem oleosa, vai ser perfeito pra você. A minha pele não é oleosa. E ela tá passando por momentos de pele seca. Então, se eu passo um hidratante que não é... Que é mais sequinho, né? Que é muito absorvido pela minha pele. E vou usar uma base mate logo depois, as chances de não dar bom são grandes. Porque minha pele tá... Tá mais seca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar. Porque misturinhas são vida também. Que eu já fiz essa misturinha, é muito boa. Vou usar a base da Dalla, My Secret, com a base Serum da Avon, que é mega hidratante. Só que ela não dura. E essa base aqui da Dalla, ela é mate e ela dura. Então, a gente junta o melhor dos dois mundos e torce pra dar certo e vai dar certo. Vou colocar aqui na plaquinha. Ó, nos finalmentes. Base da Dalla. Dar uma misturadinha aqui. E vamos. Ah, uma coisa legal que vocês me perguntaram. E eu real não sei. Vamos testar? Eu sei que vocês vão me perguntar se esses corretores serviriam pra olheira. Será, gente? Eu vou passar um pouquinho. Vai que serve. Nossa, muito pigmentado, né? Nossa. Olha, eu acredito que vai servir sim, hein? E o legal é que eles são tão fininhos que acho que não vai nem adicionar textura. Que isso é uma coisa que eu sofro, né? Eu que tenho linhas, eu tento deixar o mínimo de textura de produto nessa região possível. Acho que serviu, hein, gente? Acho que foi. Ó, mas também, fugir dessa região aqui, porque base mate, eu fujo da região da área dos olhos. Só quando é base mais hidratante, aí eu passo, não tem problema nenhum. De corretivo, eu também vou usar uma misturinha. Vou usar esse aqui da RK, na cor 30, junto com o da Dalla, também da linha My Secret, na cor 04. Esse da Dalla, ele é mais claro, então eu vou iluminar com ele e cobrir mesmo, eu vou cobrir com o da RK. Ó, tá vendo? Deu uma neutralizada. Agora eu vou... Neutralizada não, né? Cobriu. Agora eu vou iluminar aqui, só nesse cantinho, com esse da Dalla, causa do fundinho da minha olheira. Todo vídeo eu explico a mesma coisa, né, gente? Falo a mesma coisa, explico a mesma coisa, de olheira. Mas é porque eu considero que sempre pode ter uma pessoa nova que não entende tanto e precisa aprender. Então vocês aguentem aí. Vocês que já sabem, que já estão informados aqui, alfabetizados, doutorados e tudo mais nas olheiras, aguentem. Aguentem, porque sempre tem amiguinhos novos. Eu? Ih, menina! Eu tenho um demaquilante que eu comprei. Olha, eu não lembrava. Esse aqui eu não vou conseguir usar, né, gente? Porque é demaquilante. Mas eu já usei, vou falar pra vocês o que que eu achei. Demaquilante Oil Free, que tem aloe vera, chá verde, calêndula e alecrim 40ml. Gente, esse demaquilante é daqueles que a gente passa no algodãozinho e tira, sabe? Esfregue e tira. Não é meu estilo favorito, mas eu comprei porque gostei de todos os ativos que tá dizendo aqui e achei a embalagem fofa, achei que o preço tava ótimo, custo-benefício e achei que limpa, tira direitinho, sabe? Limpa direitinho. Eu acho bom esse tamanho aqui pra você levar na bolsa, em viagem. Ah, não sei, achei prático, achei funcional. Tem um cheirinho de limpeza, tipo de banho, de sabonete, sabe? É um cheiro fresco. Muito bom. Gostei, a embalagem é linda, uma gracinha. É aquilo, né? Sabe quando você tá fazendo aquelas suas comprinhas, aí você fala, o que eu posso colocar no meu carrinho? Aí eu coloquei. Ó, comprei esse negócio aqui, na verdade, a compra que eu fiz no site foi toda por causa desse blush. Porque esse blush aqui foi febre, foi tendência na internet. Nem sei se ainda é, será? Hoje me mandaram um reels me mostrando que agora tem blush preto. Tudo inventam, né? Tudo inventam. E eu já quero um blush preto pra fazer vídeo. E se for bom, vou querer pra minha vida. Olha, gente, esse aqui é o blush Girls Just Wanna Have Fun. Maravilhoso, né? Dalla. Ele sim, é roxo. Ele sim, é cremoso. E sim, já usei algumas vezes. Não é primeiras impressões. Porque isso aqui chegou aqui em casa, não tinha como eu não usar logo de cara. Essa é a cor que a gente tem passando o dedo. Essa é a cor que a gente tem fazendo swatch. O que eu posso dizer pra vocês? Que eu percebi desse blush. E eu vou falando enquanto eu passo. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, mais fofinho. É da Freyara F26. Ele é um blush frio, né? Porque ele é roxo. A princípio, quando eu começo a passar esse tipo de blush, eu penso, hum, não vai combinar com o meu fundo de pele, né? Porque eu tenho um fundo de pele mais quente. Estranhamente funciona. Ele é um blush que, apesar de você olhar aqui pra ele e falar, caramba, é roxo? Vai me deixar com a cara roxa? Não. Ele é do estilo que você vai construindo. Eu esfreguei bastante o pincel e olha o tanto que ele apareceu aqui. Apareceu bem? Apareceu. Mas eu esperava até que aparecesse mais. O que é legal, né? Porque às vezes a gente pesa na mão. Às vezes pesa. O que é diferente do blush da palhetinha, que vocês vão ver que ele, o da palhetinha, é aquele que você tem que tomar cuidado, amiga. Toma cuidado, vai com calma. Ai, tem um pelinho aqui. Presta atenção. O pincel tá soltando pelo, eu não gosto disso não. Olha só, esfuma muito bem esse blush. Ele é cremoso, ele dá um glow, o que eu acho lindo, mas ele é um blush que eu gosto de. Aplico ele e depois eu venho com pó por cima, selando ele todo. E ele fica com acabamento, eu vou fazer isso pra vocês verem. Ele fica com acabamento bem bonito, ó. É lindo esse blush, gente. Pra você ter um blush coringão assim pro dia a dia, eu acho que ele é uma boa pedida, sabe? Ficou um pouco marcado aqui, não tem problema. Vem com a esponjinha que você usou já na sua pele e dá uma esfumada, tá? Todo mundo faz isso, gente. Todo mundo que aplica blush cremoso, aplica ele primeiro e depois vem com o lado limpo assim da esponjinha esfumando ele pra não ficar marcado. Pronto, gente, eu dei uma selada, eu passei pó só nesse lado aqui do meu rosto. Olha, eu podia ter passado até mais blush, porque isso é uma coisa que acontece com pó. Você pega o blush cremoso, você passa bastante, aí você fala ai meu Deus, estou uma palhacinha batati batatá. Mas aí depois você pega e passa o pó, o pó apaga tudo. Então você pode até caprichar um pouquinho mais no blush cremoso pra quando você passar o pó o blush aparecer de dentro, sabe? Fica bem bonito, eu acho esse efeito lindo. E desse lado ainda não tá selado, ainda tem um glow bonito, sabe? Então fica aí a opção matificado e com glow. No momento eu tô achando mais bonito com glow. Já ia selar esse lado aqui da pele. Quando eu lembrei dos iluminadores, uma hora eu uso um, outra hora eu uso outro produto, mas é porque é cremoso, a gente tem que... Temos que respeitar. Produto cremoso geralmente fica melhor em pele que não tá selada, em pele cremosa, tá? Se bem que na maquiagem que eu fiz lá pro Instagram, esse produtinho aqui, ele... Esses iluminadores, eu usei eles em cima de um... Da pele com pó, tá? Da pele selada e funcionou super bem. Só que eu acho que é melhor você usar em cima da pele sem estar selada. São três cores. Ele tem essa textura ultra cremosa. Vou dar o zoom e vou mexer aqui. Ultra cremosa, gente. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Agora dá pra ver. Todos eles, os três. Muito cremoso, muito cremoso. Aqui, gente, baixei bem a luz pra vocês verem. Eles são ultra brilhosos. É muito brilho. Esse daqui não é um iluminador discretinho pra você usar de vez em quando pra ir na padaria. Não. É pra você usar naquele evento babadeiro que você precisa brilhar, impressionar. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala abalabagu porque, gente, é muito, 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 muito brilho. Ele tem partícula de brilho mesmo, tá? Ó, tirei aqui, tô vendo porpurina no meu braço. Tô tirando com lenço demaquilante e meu braço tá ficando um pouquinho porpurinado. E a gente vai passar de leve, tá, gente? Bem de leve. Essa corzinha aqui que é a mais de douradinha, olha, hoje tá mais friozinho, ele tá um pouquinho mais sólido. Aqui, ó. Abaixei bem aí o brilho pra vocês verem tudo, ó. Olha como ele é do poder. E ele gruda na pele, sabe? Então, ele tem um poder de fixação quase que instantâneo. Então, você tem que aplicar e ir esfumando. Esse é o tipo de produto que você tem que entender como ele funciona e como lidar com ele, tá, gente? Não é difícil, mas você tem que entender como ele funciona. ó, ó. Ó, vou tentar deixar assim, mas ele, se você quiser, ele fica com um poder muito, muito maior. Desse lado, esse é o lado com pó. Olha só, a gente vai fazer um teste perfeito, sem querer. Ó, em cima do pó, ele não abre a base. Eu sei porque eu já usei desse jeitinho mesmo. Ele não abre, ele funciona em cima do pó, mas o ideal é sempre produto cremoso em cima de produto cremoso. Ó, dá pra ver bem a partícula de brilho. E aí, como eu não sou obrigada a não passar esse produtinho no olho, eu já vou passar. Só que no olho eu vou passar esse tomzinho aqui do meio com o dedo mesmo. Essa palheta, ela é multifuncional e ela é muito versátil, ela é muito prática. Porque você pega com o dedo mesmo e aplica tudo. E olha esse brilho, gente. Opa, quase bati na câmera. Olha esse brilho, gente. Com um nada você já consegue esse brilho todo. E ó, uma coisa legal de você fazer assim, ó. Pra dar uma esfumadinha. Você deposita e dá um vai e vem. Pronto. Porque aí a cor, ela meio que abre. Não sei explicar. Mas se você só depositar, às vezes não mostra todo o brilho dele, todo o potencial. Aí quando você faz assim, mostra. Só isso aqui, bastante máscara de cílios, já é um evento. Prontinho, gente. Passei nesse outro olho também, da mesma forma com o dedinho. apliquei só um tiquinho pra essa cor mais clarinha aqui, aqui no centrinho. É muito fácil você conseguir um brilho bonito. Deixa eu abaixar aqui um tiquinho a luz, ó. Muito bonito e muito rápido e muito fácil. Passei máscara de cílios também, tá? Usei essa aqui de quem? Da Mayanna Beauty. Aqui, achei. Mayanna Beauty. Agora vamos para a palhetinha de blush. Olha, já aviso logo que desse lançamento, eu achei assim, o iluminador é o produto mais, entre esses dois, é o mais revolucionário, que é super diferente, tem uma textura diferente, tem muito brilho, assim, lindo. Amei. Mas o meu preferido foi a palhetinha, porque eu achei... Ai, vocês vão ver. Eu gostei. Ela tem três cores de blush. Os três são blushes matte, super pigmentados, de... que duram muito bem na pele, tá? Já fiz o teste também da duração, ali durou bem na minha pele. E vamos passar. Vamos aplicar para vocês verem. Esse tomzinho aqui do meio serviria como blush para mim? Eu tenho minhas dúvidas. Passar aqui com esse pincelzinho. Achei ele muito terra para servir de blush para mim. Eu meio que usei ele como bronzer, foi isso que eu fiz. Vou usar o pincel A29. Vocês conhecem bem. Esse pincel aqui é o favorito da Tainara Reis, né? Comprei, gente. Estou comprando tudo indicação das blogueiras, tudo. Comprei as indicações ali dos pincéis que a Karen falou que eram bons, que são bons. Comprei agora esse aqui da Tainara. Achei que era maior, achei. Mas é isso. Ó, apliquei aqui um contorninho, um bronzer. Está mais para bronzer, né? E se você quiser, você só usa ele também, tá, gente? Que ele é pigmentado e ele é quentinho, mas ele é bem uma corzinha assim naturalzinha, sabe? Um pouquinho tijolo, porém natural. É incrível como o lado que não está selado pigmenta muito mais, né? Esse aqui que está selado a gente tem que ir construindo mais. Ó, quase um blush também, né? Tá, aí a gente agora vai para este tonzinho. Obviamente que foi meu favorito, né? Vocês não precisam nem me perguntar. Esse aqui do meio, ó, esse aqui da ponta, que é o laranjinha. Já, as minhas paletinhas já estão todas sujas, gente, porque eu já usei. Eu usei para fazer vídeo lá para o Instagram, eu usei para a vida também, já usei de blush. Ai, gente, porque eu estou nessa agora, sabia? Lógico, vamos continuar tendo vídeos aqui de primeiras impressões? Com certeza. Mas eu também estou gostando de testar um pouco o produto antes para ir trazer o vídeo aqui para vocês. Me fala o que vocês acham. que aí eu tenho mais certeza do que eu estou falando. Porque já aconteceu de eu falar que um produto aqui não era tão legal na primeira impressão, né? E depois eu fui usar de novo e eu falei, caramba, é bom sim. Eu falei que não era. É isso, né? Então, me fala se vocês acham legal eu testar um pouquinho e depois trazer. Ou se vocês gostam muito de primeiras impressões. Ou se vocês querem os dois também, por que não, né? Vocês vão falar que querem os dois, eu sei disso. Mas pode falar aí que vocês querem que eu estou sempre lendo. Laranjinha, cara de saúde. Eles têm um tom, esses dois aqui têm um tom terroso, sabe? Que eu gosto, eu acho bonito. Ah, eu devia ter deixado um ladinho para esse. Ah, eu vou fazer... Gente, eu vou fazer uma bagunça aqui agora. Eu vou fazer uma bagunça muito grande aqui agora, vocês me perdoem. Eu vou pegar o pó da Dalla, My Secret, que ele é um pó pigmentado, é um pó que adiciona cobertura. E é um pó muito bom, matifica direitinho, aumenta a durabilidade na pele. Eu vou pegar esse pó e dar uma esfumada nesse blush. Pra quê? Ó, ficou lindo. Nossa, ficou lindo. Façam isso em casa, meninas e meninos. E menines, olha. Ficou tudo misturado aqui junto, lindo. Gostei, mas não era isso que eu ia fazer, calma. Esse vídeo está sendo muito experiências, né? Várias experiências. Eu vou pegar agora o blush rosa, bem rosavinho aqui, babadeiro. Gostei muito, por quê? Porque essa palheta, gente, eu acho ela diferente. Eu acho que ela, ela tem esse tom aqui que pra mim é mais pra contorno, um contorno, um bronze, na verdade, bem quente, mas que pra algumas pessoas pode até servir como um blushinho. E ela tem esses dois tons aqui, esse laranja, que eu acho que todo mundo tem que ter um blush laranja, por favor. E esse daqui, que é uma cor super diferenciada. Em pó, eu não tenho nenhum blush assim em pó. cremoso eu até tenho, mas em pó não tinha. A Dalla me presenteou com um desse, adorei. Minha palhetinha já tá toda suja. Eles são muito pigmentados e, ó, eles dão uma esfareladinha aqui, ó, na palheta. Não é muito, mas dá uma esfarelada. Vamos lá, no rosto. Eu ainda não usei esse na bochecha, eu usei só no olho. Vou mostrar aí pra vocês, no olho ele pigmentou super bem. Pigmentou muito, gente. Como sombra, super funcionam esses blushes, tá? Olha isso aqui, Brasil. Eu nem sei por onde começar e nem quando parar. Ó, pra mim, ele é bem forte, né? Pra mim, é uma cor que realmente... Vamos passar do outro lado também. Ó, já abacalhei o negócio aqui. Já tô sem freio. Sem freio. Sem freio, sem rumo, sem direção. Aí ficou lindo esse lado, gente, ó. Ficou lindo. Tá vendo como eles são pigmentados? O laranja já era pigmentado, essa cor aqui, marronzinha, já era pigmentada, e esse aqui também é pigmentado, ó. Bom que também vão atender a vários tons, né? Porque tanto peles mais escuras. E aí, pra tentar voltar atrás nessa chinelada que eu dei, vamos de pó My Secret. O famoso pó borracha que você usa pra quê? Pra apagar seus erros. Gente, consegui dar uma salvada naquela quantidade de blush com bastante pó. E aí, depois eu passei bruma pra tirar esse aspecto de pó da pele. A que eu passei é a de BM Beauty, a Find Glow, que já tá aqui acabando. É uma bruma glow, né? Que tem partículas de brilho, é muito cheirosa, e ela é mais hidratante, enfim. E agora, gente, antes de eu usar essa palhetinha como batom também, sim, eu vou dar um truquezinho pra você, pra você usar blush ou sombra como batom de um jeito confortável na sua boca. Calma aí. Mas antes, eu quero avisar que eu vou deixar todos os produtos listados aqui na descrição, junto com o meu link do Cuponomia pra você se inscrever e ganhar cashback em todas as suas compras online. Se você tá comprando sem ganhar cashback, você tá perdendo tempo e dinheiro na sua vida, principalmente dinheiro. O Cuponomia tem muitas lojas parceiras, mais de 2 mil, são todas confiáveis, com muita credibilidade. São lojas muito conhecidas como Americanas, Sephora, Riachuelo, Renner, Shopee, várias outras. Você ativa o seu cashback lá pelo Cuponomia e aí você compra na loja normalmente e ganha parte do seu dinheiro de volta. O Cuponomia funciona como se fosse uma carteira digital de cashback também. E quando você tiver no mínimo 20 reais por lá, você pode solicitar o seu resgate, que eles vão enviar o seu dinheiro pra sua conta bancária e a partir de lá você pode usar ele como você quiser, inclusive pra comprar mais coisa de novo, por que não? Que é isso que eu faço muitas vezes. O link vai estar aqui embaixo pra você se cadastrar e já ganhar seus 5 reais de cashback e ser muito feliz e pleno ganhando dinheiro de volta. Vamos lá, gente. Olha, eu vou passar essa corzinha aqui, que é a mais forte da paleta, My Secret, aqui, ó, nos lábios. Sim. Ele é muito pigmentado, então ele funciona pra fazer isso. Vai dando batidinhas. Já fica lindo, já fica um estilo de batom mais esfumadinho que eu acho lindo. Só que pra ficar confortável, você precisa passar um hidratante labial ou um gloss. Eu vou passar um lip oil, esse daqui é da City Girls, que aí ele vai hidratar o meu lábio. Então, o blush, ele pigmentou, até borrei um pouquinho aqui. O blush, ele pigmentou e o lip oil ou o hidratante labial ou o gloss, enfim, vai dar aquela hidrataçãozinha e vai deixar mais confortável. Ó, fica uma boquinha natural, de saúde. Lindo e super confortável. Então, gente, olha, que maquiagem clean, né? Fácil, prática, com um tiquinho de nada marcadinho aqui. Mas tudo bem, é porque a pessoa se animou nos blushes. Mas eu queria muito mostrar pra vocês como eram as cores desses blushes mesmo. Como era a pigmentação, que eles são muito pigmentados, mas eles esfumam assim muito fácil. Eu, infelizmente, passei o iluminador antes no olho, esqueci de passar esse blush aqui no olho. Mas eu deixei imagens aí pra vocês da aplicação desse blush no olho. Super funciona, esfuma muito fácil, pigmenta como sombra. como sombra de olho, porque pigmenta muito, esfuma fácil, esfuma bem. Muito boa essa palhetinha de blush. Se você gosta dessas cores, gosta de produtos bem pigmentados, aproveita. A palhetinha de iluminadores. Eu gostei muito dela, eu achei ela um produto diferenciado, sabe? A gente não tem muitos produtos assim no mercado com esse tipo de textura e com esse tanto de brilho assim, tão facilmente, é muito brilho, é muito brilho, é muito potente. É um iluminador que não é pro dia a dia, não é pra você usar pra ir pro seu trabalho, quer dizer, depende do trabalho que você tem, né? Mas é um iluminador mais pra um evento, pra uma festa, pra um momento que você quer bastante brilho. Nesses casos, eu super indico, eu acho que ele fica lindo. O meu uso preferido pra esse produto é nos olhos, tá? E ele fica muito... Eu não diria que ele seca totalmente, mas ele fica um acabamento sequinho, sabe? Ele não fica melequento. Ele fica um acabamento confortável. Ó, tá transferindo ainda um pouquinho, mas muito, muito, muito lindo. Aqui no rosto, como eu esfumei tanto com pó, acabou que ele saiu. Mas eu tô vendo aqui ainda brilhos, glitter, aqui no meu rosto. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Ó, tem glitter aqui no meu rosto ainda porque eu passei o pó e aí o pó esfumou tudo que tava aqui. Ó. Bastante glitter, tá vendo? Nossa, agora tá lindo, hein? Esse produto no colo, sabe? Na clavícula. É a coisa mais... Olha esse brilho. Aqui. Os corretores de subtom super indico, acho úteis demais. Tô muito feliz com a minha compra, eles funcionam super bem. O hidratante, eu acho que de tudo que eu testei, o hidratante é o que eu menos curti. Como minha pele tá mais seca, não é o hidratante que eu preciso agora, no momento. Talvez no verão, vou guardar ele pra usar no verão. No verão, eu acho que eu vou gostar mais desse hidratante. É isso. De resto, esses dois aqui... Ah, e o blush, esse blush aqui, gente, acho lindo pro dia a dia, pra você passar e ficar com um rostinho corado, sabe? Fofo, glow. Gostei, gostei. Gente, dá lá, parabéns, vocês arrasam. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me fala o que vocês acharam dessa maquiagenzinha, pra onde você iria com essa maquiagem? Num jantarzinho? Num brunch? Na padaria? Pra lugar nenhum? Porque tá muito blush? Não sei, você pode me falar. Um beijão, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo vocês... Ah, se inscreve no canal, hein? Por favor, hein? Vamos ser educados, vamos agradecer, contribuir a pessoa que comprou aqui os produtos pra fazer vídeo pra vocês. Vamos se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau. Um beijão e tchau.